E aí galerinha, começando mais um vídeo de PKXD aqui no canal do Poodle jogando Isso mesmo, o vídeo se iniciando aí, quem lous fala? Aqui é o Poodle, isso mesmo, o seu videomaker aqui, o seu youtuber Youtuber que faz muitos vídeos de PKXD, né? E hoje não vai ser diferente, hoje eu quero falar das novas tendências das próximas atualizações Então não pula o vídeo, já deixa o likezão eterno aí no canal Aí no vídeo aí que isso ajuda muito nós, like eterno nunca some E eu sou um membro do grupo eternos, quem não conhece o grupo eternos é eu O Stux, o AJ, a Angel, a Joyce e também o Guter, né? Então somos nós, se você também quer se tornar um eterno, leia a descrição aqui do vídeo Leia passo a passo, siga passo a passo que você vai estar se tornando Bote o seu nomezinho de eterno e mande solicitação pra nós que você vai ser adicionado muito mais rápido do que eu normalmente, tá? E vem aqui aparecendo os nossos vídeos, no nosso canal, em tudo, tá? Então bora participar aí, vira um eterno você também E os primeiros links aqui da descrição desse vídeo aqui são dos meus Instagram Tem três Instagram ali, segue eu lá também Tem o Instagram do Poodle, que é uma particular Poodle Jogando, que é desse canal E Poodle Games, que é outro canal que eu tenho Me segue lá que quando esse canal chegar a 20 mil inscritos Que estamos quase lá, né? Graças a todo mundo que já tá inscrito aí E quando chegar a 20 mil inscritos, eu irei fazer sorteio de gift card totalmente gratuito Lá no meu Instagram Então por isso que é muito importante vocês estarem me acompanhando lá Tá bom? E vamos aqui dar uma corridinha Porque eu quero receber o prêmio diário, tá? O prêmio diário funciona como? Como funciona, Poodle? Todo dia você recebe uma caixa Uma caixa de surpresa aqui No PKXD E acaba ganhando ali algumas moedas E enfeites também Então é muito legal, tá? Você só tem que correr todo dia aqui Pelo menos uma vez por dia aqui, tá? Correr também na Quizyran e na Party Parade Que assim o nível do seu baú vai aumentando, tá? E você vai sendo premiado com mais itens Mais novas coisinhas Muito legal, muito show Então bora participar aí, né? E pegar os enfeites aí também, né? E o evento global já se concretizou O evento global se concretizou Dando ali um ursinho pra todo mundo, tá? E se você não recebeu, vem aqui no celular Vem no evento ali E você vai ver o evento global concluído Então eu já concluí todos, né? Só falta eu botar o nome em alguns pets, tá? Vou estar aqui falando pra vocês Quais os pets que faltam, tá? Ó, urso polar Eu não vou deixar vocês botar Porque é eu que quero botar, tá? Daí tem um rinoceronte pra vocês botarem Vocês escrevem assim, ó Rinoceronte, dois pontinhos E o nome do pet que vocês querem, né? Porque assim diferencia, né? Ah, você só bota lá o nome que vocês querem Ah, bota, é, Joãozinho Daí eu vou saber se o Joãozinho é pro rinoceronte Ou pro noitê rinco Porque tem vários pets mil que estão sem nome, tá? Então é o rinoceronte O onitô rinco O púfalo O porco-espinho Vou ver mais quem aqui que falta botar o nome O iete O javali O elefante de biscoito E o hipopótamo E são esses daí, tá? Vocês podem voltar aqui e ver Assistir quantas vezes você querer E bota nomezinho por nomezinho Que eu vou estar escolhendo os melhores nomes Os nomes mais criativos E hoje eu tô jogando com muita gente aqui Muita gente aqui mesmo, tá? Eu vou convidar o pessoal pra ir lá no robozão, tá? Vamos escrever aqui então Crazy, né? Que eu quero falar Hoje, galera É das novas tendências E quais são as novas tendências? Os novos minigames, né? É... Como que é? Vamos ler É... É... Crazy É... Crazy 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 Vamos para a Crazy Vamos para a Crazy Vamos para a Crazy Galerinha Vamos para a Crazy Que eu estou indo lá Que eu quero falar Sobre os minigames Isso mesmo Vai vir novos minigames Na próxima atualização Provavelmente No ano que vem vai vir novos minigames E esses minigames vão vir chegando com tudo Tá? Eu só acho estranho um negócio Tá? A escola não tem nenhum minigame Vocês já notaram que a escola não tem nenhum minigame É um prédio Muito assim Vamos assim dizer Que vazio, né? Mas Eu acho, galerinha Que vai ter minigame na escola, tá? Vai ter um minigame Aqui, ó Quantos que é 2 menos 1 É 2 mais 2 Entendeu? Então Essa... Isso aqui Ó A oficina da lição de casa Então vai ser mais ou menos algo com matemática envolvida, tá? Eu acho que o colégio vai ser assim, tá? Olha só Vai ser assim Você vai vir aqui Vai ter tipo um minigame aqui Você vai clicar E vai ali Deve perguntar para você É... Quantos que é 2 mais 2? Daí você vai ter uma... Um... Um... Tipo um teclado Para você digitar o número que você acha que é Você vai ter que estar pensando ali no momento Então se você acabar acertando Vai ser igual ao Partipar Raid Você acaba acertando Você acaba ganhando ali Alguns bilhetes E provavelmente moedas E completando 5 moedas Você acaba ganhando um baú secreto No final Eu acho que esse seria um minigame ideal Para a escola, tá? Matemática Porque é uma coisa que Falta aqui Bem que o Partipar Raid A contagem de Partipar Raid É uma coisa que vai ver com matemática, tá? Mas, né? Falta algo mais em si aqui nesse colégio, tá? Ele tá muito parado Desde quando o PKXD foi criado Ele nunca teve nada assim Nenhuma atualização Nada O colégio nunca teve nada E seria uma atualização muito legal, né? O que vocês acham? Se vocês também gostaram Dessa minha ideia Comente aqui Pudel, eu adorei Minigame dentro do colégio Que eu vou te dar um coraçãozinho E eu tenho certeza Que o PKXD também vai ver O Play 15, né? Vai ver E vai estar pensando muito No assunto Ter um minigame dentro do colégio, tá? E vamos para outros locais Que vai Provavelmente vai ter Minigame vai ter atualização, tá? Que é o quê? Que é dentro do Robozão, né? Nosso maior parque de diversão Que tem aqui dentro Do PKXD, né? Lembrando que Tem dois incômodos aqui Para ser atualizado, né? Primeiramente É esse aqui, tá? Esse aqui vai ser uma atualização, tá? Esse aqui vai ser um minigame Igual Provavelmente Igual ao Crazy Han Ou Ou outro, né? Tá? E esse aqui vai ser igual Mais ou menos Igual ao Parts Parade, tá? Ó, tem dois Tem esse e aquele outro Do outro lado, né? E eles são idênticos Ao Parts Parade Aqui onde ficou o Parts Parade E onde fica a Crazy Han E olha só Aqui tem a loja de bilhetes, ó Aqui tem a loja de bilhetes, né? E aquela outra porta Não tem nada, galerinha Ela não tem nada Olha só Essa porta aqui Ela é muito incrível Que ela não tem nada, tá? Ela é muito Ela já faz muito tempo Que ela tá naquela posição ali De não ter nada, tá? Então Vocês já sabem, né? Vai ter alguma coisa Ou provavelmente Até Provavelmente Esses 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 cards Aqui, ó Não é esses cards É Esses fliperama aqui também Pode que venha ser ativado E você consiga jogar Alguns minigames Bem pequenininho, tá? Mas eu vou dar uma corrida Aqui na Crazy Han Porque eu amo a Crazy Han Pra mim, na minha opinião É um dos melhores minigames Da atualidade aqui do PK-XD, tá? Eu gosto muito da Crazy Han Porque ela é muito desafiadora É muito grande também E agora ela tá todo dia diferente, né? Mas o PK-XD vai vir com muita atualização Sim Em 2021 E comente aqui Qual a atualização que você gostaria De tá jogando aqui dentro do PK-XD Que eu vou te dar um coraçãozinho, tá? Porque eu gostaria muito De ter uma lá dentro do colégio Lá como matemática E também gostaria De ter alguma coisa A ver com veículos, né? Tem alguma espécie de Ou com tipo Vassoura de bruxa Ou até propriamente Com patins Alguma coisa A ver com corrida, né? Além da Crazy Han Tô dizendo, né? Com objetos, né? Tipo um carro Ou uma bicicleta Ou um skate Seria algo muito legal Aqui dentro do PK-XD, né? Essa seria a minha opinião Pra aqueles novos minigames Mas comente aí Qual que seria A sua opinião Qual seria o minigame Que você gostaria muito Tem gente que gosta muito De, como que é? É... Flap burns, né? Flap burns Ou de montar pecinha De quebra-cabeça Algo do tipo Também seria muito legal Ou até propriamente Uno Uno seria muito top Se tivesse Uno Aqui dentro, hein? Ah, você ia jogar Uno Eu ia jogar todo dia, né? Eu gosto muito de Uno Acho muito legal Uno, tá? E olha só A Crazy Han Tá diferente, tá? Então você já sabe, né? Já se inscreve aqui no canal Que quando essas atualizações saírem Eu vou estar trazendo aqui Vídeo pra vocês, tá? Já ativa as notificações também Que eu vejo que muita gente Quer ver os meus vídeos Não são inscritos meus Mas bora lá, galerinha Bora lá E porque esse canal Quando chegar 20 mil inscritos Você vai fazer sorte de gift card Lá no meu Instagram Então me acompanhe Lá no meu Instagram Que é o primeiro link Aqui na descrição do vídeo Clica ali Que você vai ser jogado pra lá E vamos aqui Se divertir muito Quando vocês me mandarem Solicitação E se tornarem um eterno Que passa ali A descrição aqui do vídeo Que você vai estar se tornando Um eterno Agora eu acho que vai vir água Se eu não me engano Vamos ver se vai vir água Uh, play bird Play bird Uh, play bird Uh, ah Falei certinho Ai, caí Cuidado Água atrasa muito Atrasa muito mesmo, né? Mas fazer o que, né? Faz parte, cara Ter que dar uma nadadinha E tô indo pro lugar mais longe agora Vou chegar em quarto, eu acho Mas Pelo menos tô correndo, né? Mas é isso aí, galera Tô chegando aqui Vamos ver se eu finalizei Vou ganhar alguma coisa Ganhei alguma coisinha E o legal é que aumenta A XP do seu pet, né? Então isso é muito bom, né? Vamos ver se eu ganhei em feites Ganhei 10 feites Tá valendo Tá super show E é isso aí, galerinha O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Já se inscreve se você não é inscrito Ativa as notificações E deixa o likezão eterno aí Também E agora que o vídeo tá acabando Clica ali no link da descrição E vai lá para o meu Instagram Tá bom? É isso aí Forte abraço Tito de vencedor Até o próximo vídeo Tchau